Rússia! A Rússia para os russos, um slogan racista que incendiou a noite de Moscovo. A polícia russa teve pelo menos 300 pessoas domingo à noite na capital, resultado de uma manifestação que reuniu milhares de pessoas no bairro de Biriolovo, no sul de Moscovo, e que degenerou num gigantesco mutim anti-imigrantes. Dez autocarros das forças especiais de polícia foram enviados para o local. A manifestação tinha começado com cerca de 200 pessoas que protestavam contra o assassinato de um jovem na passada quinta-feira. Igor Tcherbakov foi apunhalado em frente à namorada. Segundo as imagens de uma câmara de segurança, o assassino, que conseguiu fugir, aparenta ser asiático ou caucasiano. Foi o suficiente para que o tema da imigração voltasse à tona, na Rússia. O país, à semelhança de outros, assista a uma escalada de sentimentos neonazis. Os manifestantes atacaram um centro comercial, um armazém de frutos e legumes detidos por imigrantes. Acusou a polícia de nada a fazer para prevenir crimes cometidos por estrangeiros que querem ver impedidos de entrar em Moscovo.